O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Professora, qual é a sensação de receber esse prêmio? O que ele pode mudar ainda mais aqui para frente? Puxa, é uma alegria enorme ser a primeira mulher brasileira a chegar nessa final. Uma responsabilidade também, mas uma possibilidade de a gente reinventar a nossa educação através da aprendizagem criativa, introduzir essa robótica, programação no currículo brasileiro. Sim, porque se a professora Débora vencer, vai abrir mão do prêmio de um milhão de dólares. Quer que outros alunos possam aprender com a mesma experiência. Quando eles começaram a olhar as fotos do lugar onde eles moravam, eles falaram, puxa professora, eu moro aqui, é assim, é desse jeito. Aí eles começaram a sensibilizar, então, e a recolher esses materiais. E então, veio aquele brilho no olhar das crianças. Eu consegui, eu construí. Foi uma descoberta incrível. A energia foi cortada pouco antes das 5 da tarde, forçando o fechamento das linhas de metrô. Rapidamente, os transportes públicos na superfície lotaram de gente, querendo voltar para casa em segurança. Houve empurra-empurra para garantir um lugar nos ônibus. Muita gente decidiu ir embora a pé e parte do comércio fechou as portas mais cedo por medo de saques. Quedas de energia são frequentes na Venezuela, mas desta vez o apagão durou horas. E conforme a noite caía, a preocupação com a segurança aumentava. Este homem disse que não havia policiamento nas ruas e que estava tentando se proteger e chegar em casa a salvo. Tratando de resguardar e chegar para sua casa. O IBGE analisou a diferença de rendimentos entre homens e mulheres no período de 2012 a 2018. A conclusão é que a desigualdade ainda persiste em diferentes recortes do levantamento. Em 2018, por exemplo, o salário por hora das mulheres era de R$ 13,00, enquanto os homens recebiam R$ 14,20. O rendimento médio total dos homens nesse período era de R$ 2.579 e o das mulheres R$ 2.050. Ou seja, o rendimento delas no ano passado era cerca de 20% menor do que o dos homens. O quadro de desigualdade é o mesmo até quando se considera o nível de instrução. Em 2018, as mulheres com nível superior tinham salários mais baixos que os dos homens, em cerca de 35%. O contrassenso é que o maior investimento em educação é o delas e subiu de 16,5% em 2012 para 22,8% no ano passado. Já o investimento em educação dos homens passou de 13,1% em 2012 para 18,4% em 2018. No ano passado, mulheres em cargos de direção e gerência, por exemplo, recebiam uma média de R$ 4.435, enquanto o rendimento médio deles nesses cargos era de R$ 6.216. Ou seja, as mulheres na chefia receberam cerca de 71% do salário pago aos homens na mesma posição.